O Naruto Storm Connections atualizou, e nessa atualização chegou nada mais, nada menos do que esse Boruto aqui, galera, o Boruto Progressão do Karma. Provavelmente deve ser um boneco muito quebrado, que nem o Kawaki Progressão do Karma, e é por esse motivo, rapaziada, que eu quero tá muito testando esse personagem novo. Primeiro eu vou ver os combos desse personagem aqui no treino, até porque eu nunca joguei com ele, e olha que da hora, galera, primeiramente ele já começa voando aqui, cara. O agarrão dele é um agarrão meio longo, né, vai bastante, é um agarrão, caraca, bem bonito, galera. O primeiro ninjutsu dele é esse Rasengan, nossa, tá bonito, galera, esse Boruto tá muito bonito. E o segundo ninjutsu dele, ah, ele vai lançando bastante Rasengan, galera, pô, bem roubadinho ele, vamos ver os combos, ó. Esse daqui é o combo normal do Boruto, e eu já vi que dá pra fazer o infinito, galera, vou até tentar encaixar aqui o infinito, ó. Ó, pra encaixar o infinito eu tenho que derrubar o Naruto, ó, aí depois eu pego aqui, ó. Viu, ó, depois dessa bica, ó, é, dá pra fazer um combo infinito com esse Boruto, caraca, galera, o Boruto é muito roubado. Ele tem também aqui o combo pra baixo, que é o combozinho, nossa, muito lindo, caraca, me impressionou. Será que ele tem combo pulado, galera? Não, o pulado é o mesmo, ó, do que o normal. E tem também aqui o combo pra cima, ó, galera, que é um combo, caraca, bem roubado, esse daqui é o pra baixo. E eu quero ver se ele solta ninjutsu também de cima pra baixo, ó, galera, ó. O primeiro ele não solta, e o segundo ele solta, é, isso é interessante. E o ultimate eu vou testar na partida, galera, eu vou tentar encaixar o ultimate, porque chegou a hora, né? Vamos começar o a cada vitória que eu consegui no Naruto Storm Connections, na ranqueada online, o nosso Boruto vai evoluir. Pra começar da melhor forma possível, eu já estou aqui com o primeiro Boruto do jogo, que no caso é esse Borutinho, o time dele é só a Sarada. Eu vou jogar contra um cara que é o mesmo rank que o meu e tá com um time bem mais apelão que o meu, né, galera? Então, tem que tomar muito cuidado com esse time aqui dele, mas beleza. Opa, ele me acertou aqui o counter. Nossa, aqui eu, nossa, aqui eu fui de garfo e é dia de sopa, hein, galera. Salva nós aí, Sarada. Caraca, eu fui de garfo no dia de sopa, hein, galera. Nossa, agora aqui, meu Deus, aqui eu tô... Ah, ele é sério que ele vai tentar fazer o infinito, galera? Ele quase acertou o infinito, mano. Beleza. Nossa, eu já perdi muita vida, então tem que tomar muito cuidado, galera. Vamos. Tá. Opa. Beleza, Sarada acertou. Pega aqui no Rasenga e... Nossa. Esse Shidori aqui chato me acertou, hein, galera. Mas tá. Dá pra recuperar o round, mano. Dá pra recuperar o round, galera. Beleza, dá pra recuperar muito esse round aqui, galera. Não tá round perdido. Vamos. Vamos lá. Beleza, galera. Vamos. Que ele vai cair aqui no Injutsu da Sarada ainda. Opa. Beleza, peguei ele no counter. Ai. Eu não poderia ter caído nesse Rasenga, galera. Agora me complicou esse Rasenga aqui, hein. Esse Rasenga aqui eu assumo que me complicou muito, hein, rapaziada. Vamos. Beleza. Tá. Boa, galera. Dá pra ganhar o round, hein. Opa. Dá pra ganhar o round. Boa. Consegui ainda virar esse round. Caraca, galera. Eu tive que focar muito, hein. Que absurdo, cara. Consegui ter virado esse round porque eu comecei muito mal, mano. Beleza. Vamos. Toma. Hum. Esse Injutsu do Boruto é muito roubadinho, tá, galera? Beleza. Beleza. Vamos aqui acertar aqui a Sarada. Opa. Nossa, ainda pegou esse... Boa. Salva nós aí, Boruto. Opa. Beleza. Peguei ele no counter, galera. Perfeito, mano. Tá. Ele trocou. Uh. Voltou aqui a substituição dele. Tá, galera. Vamos lá. Boa. Consegui quebrar aqui. O Naruto dele errou. Tá. Esse round aqui eu já tô melhor, galera. Boa. A Sarada conseguiu me salvar. Nesse round eu já tô muito melhor, galera. Beleza. Quase acertei o Sininjutsu. E... Vamos soltar os dois. Beleza. Pegou. Tá. Vamos lá, galera. Tentar rushar aqui. Cara, esse palio desistiu, mano. Ou não. Desistiu não, galera. Salva nós aí, Sarada. Tá. A Sarada não salvou, mas consegui vencer a primeira partida. Cara, foi uma partida meio esquisita. Eu comecei mal, mas eu consegui virar. É porque o Boruto é um personagem muito bom, galera. Que personagem bom. Ganhamos a primeira do vídeo. E o nosso querido Boruto evoluiu. Chegamos aqui com o Boruto que usa as ferramentas ninjas. Eu vou jogar contra o mesmo cara. E bom, espero que eu consiga vencer mais um, né, galera. Agora eu tô com um time melhor. Eu não sei se ele mudou o time dele. É, ele não mudou o time dele. Então, beleza. Já solta aqui esse Mitsui aqui. E vamos rushar junto com o Mitsui aqui. Ih, ele errou o counter, galera. Vamos. Uh! Esse Kagebush é muito roubado, galera. Ele vai vir de garfo no dia de sopa, galera. Veio de garfo no dia de sopa, mano. Beleza. Vamos. Ah, aí não pode, hein, Boruto. Errar. Acerta aí, Sarada. Vamos lá, Mitsuki. Beleza. Sabia que o Mitsuki ia acertar essa, galera. E vamos encaixar o primeiro ultimate do Ju. Opa! O primeiro ultimate do vídeo, né? Não é do Jutsu, não. Mas encaixamos aqui o primeiro ultimate do vídeo. Com o Boruto utilizando o estilo água, graças à ferramenta ninja, né? Olha lá, ele usando também a ferramenta ninja. Caraca! Esse é lindo, galera. Esse é muito lindo. Beleza. Esse Naruto aqui quase me atrapalhou aqui um pouco, né, galera? Mas não tem B.O. E ruxa. Uh! Aí eu não poderia ruxar desse jeito aqui, galera. Ruxar desse jeito ali. Vamos lá, Mitsuki. Vamos. Opa! Ai! Caraca! Eu não poderia ter usado essa substituição, hein, galera? Ai, não! Caraca! Impedi ele de cair. Ai, eu estou batendo no errado, mano. Tá, vacilei, galera. Não poderia ter tomado esse rasengan, não. Será que ele vai virar? Não vai virar. Opa! Vamos. Opa! Ele não está deixando eu fazer nada, hein, galera? Vamos. Isso, sarada. Nem gastei Jutsu de troca, galera. Boa! Mitsuki me salvou aqui, galera. Tem que tomar muito cuidado com esse narutinho no aéreo, hein, mano? Tá, galera. Eu estou com troca a menos que ele. Boa! Ah, agora complicou, hein, galera. Eu estou sem troca. Ah, e ele vai me finalizar com o teammate, hein? Ah, e agora é essa daí, galera. Não detalhe. Esse cara joga muito parecido comigo, cara. Então eu tenho que tomar muito cuidado com ele, velho. Ele não é bobo. Salva isso, Mitsuki. Beleza. Tá. Vamos, galera. Opa! Não poderia ter tomado isso. Vamos lá, Boruto. Tá, tem que tomar cuidado para não tomar ninjutsu, galera. Beleza, ele errou o counter. Ai, eu não poderia ter errado esse Shidori. Vamos. Beleza. Ai, Boruto. Boa. Tá, galera. Eu estou tomando muito ninjutsu atoa. Não posso ficar tomando esses ninjutsu. Vamos. Salva nós aí, Sarada. Perfeito, Sarada. Ah, que isso, jogo. Que isso, jogo. Caraca, não salvou nós aqui. Vamos. Beleza. Tá, galera. Caraca, eu quase continuo batendo aqui com o Kawaki. Boa, consegui continuar batendo com o Kawaki. Nossa, galera. Ganhei esse round. Caraca, galera. Esse daqui eu joguei certinho, mano. Que baita trabalho da equipe 7, galera. O time 7 aqui trabalhou bem demais, mano. Ih, vamos. Tá. Ele tomou o meu Shidori, eu não tomei o dele, galera. Tá, aqui eu dei um vacilozinho. Ih. Opa. Vamos lá, galera. Tá, tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eu já perdi um round. Ui. Vamos. Isso. Sarara aqui. Me deu uma salvada, galera. Nossa, agora esse outro ninjutsu aqui do Naruto. Que complica, hein, galera. Vamos. Que isso, Boruto? Era pra ruxar, mano. Beleza. Vamos. Ih. Tá, salva nós aí, Mitsuki. Vamos, Boruto. Beleza, galera. Nossa. Nossa, galera. Nossa, agora... Agora ficou de igual pra igual a partida. Beleza. Vamos. Vamos. Caraca, galera. Pega ele aqui. Nossa, galera. Consegui vencer. Caraca, que virada, mano. Ô, eu fiquei quieto, mas que virada, galera. Lutei certinho do certinho. E conseguimos vencer a nossa segunda partida. E caraca, mano. Ô, esse foi um batalhão, galera. Merece palmas, mano. Merece o seu like, né, galera? Merece o seu like e a sua inscrição, né? O nosso Borutinho evoluiu. Chegamos com o Boruto da prova Chunin, do exame Chunin. O time dele vai ser o Naruto e o Sasuke. Até porque é o time que o jogo me deu. Eu tô jogando contra o cara que é o mesmo ranking que o meu. E ele tá com um time bem interessante, mano. Esse cara tá com um time bem interessante, galera. Beleza. Não usou a substituição, vai tomar o Rasengan, mano. Eu achei que ele ia usar a substituição. Ele não usou, então tomou o Rasengan, mano. Ih, vamos. Opa. Salva nós aí, Boruto. Tá, o Boruto não salvou, então. Vamos. Beleza, galera. Tá, eu tô com substituições. Nossa, que roubado o Naruto, galera. Não, que... Nossa, que absurdo, galera. Não, olha esse Naruto aqui. Ah, galera. Não, é desleal, né, mano, esse Naruto aqui. Vamos lá, Boruto. Eu quero virar o Boruto, eu quero virar o Boruto. Ah, eu não virei o Boruto, galera. Ah, eu queria virar o Boruto, mano. Então ele vai tentar tomar o... Ah, eu ia tentar pegar o Triplo nele, galera. Só que nem é bom ficar brincando aqui, né? Beleza. Nem é bom ficar brincando muito aqui. Nossa, aqui eu tô tomando muito dano, galera. Eu tentei virar o Boruto de novo, não deu certo. Ele vai sair do Suzano. Se ele me pegar no combo aqui, galera... Aqui deu ruim, hein? Ah, aqui deu ruim, galera. Esse Suzano aqui... Nossa, eu perdi o round porque esse Suzano aqui compensou, mano. Eu tentei mudar duas vezes pro Boruto e eu não consegui mudar, mano. Então vamos lá. E... Toma. Ah, eu achei que eu ia pegar, hein, galera. Será que ele vai tentar continuar o combo? Ele não tentou continuar o combo, galera. Ele não continuou o combo. Ah, mas ele vai ficar flodando esse ninjutsu, né? Vamos ver. É, ele vai ficar tentando dar essa flodada aqui de ninjutsu, galera. Mas dá pra pegar bem... Bem tranquilo aqui, bem avontos. Nossa, esse Naruto aqui é bem absurdo, galera. Beleza. Vamos. Vamos. Vamos tentar jogar ele pro chão. Pega ele no chão aqui. E... Ah! Que combo lindo, galera. Toma o ultimate do Borutinho. Que lindo, mano. Nossa, esse é lindo. Esse é lindo. Tá, esse foi lindo, galera. Eu vou ter que tomar cuidado com o Suzano dele. Boa. Vamos ver se ele vai virar o Suzano, né? Na real. Tá, eu... Oh, meu Deus. Vamos. Beleza. Tá, galera. Tem que tomar muito cuidado. Ah, de novo esse ninjutsu, velho. Eu tenho que tomar cuidado com esse ninjutsu aqui, galera. O bom é que ele não tenta continuar, né? Tá, vai tomar o Rasengan aqui. Ele gastou a substituição no Rasengan, galera. Boa. E ganhamos aqui esse round. Ganhamos esse round. Boa. Conseguimos ganhar o round aqui. Foi... Não foi tranquilo, mas deu pra dar ali, galera. Tá, tem que tomar muito cuidado aqui com esse cara. Vamos. Beleza. Ih... Oh, é porque você... Beleza. Pelo menos aqui deu pra dar ali, galera. Ai, caí nesse agarrão, mano. E ele não tenta continuar os combos, né, galera? Vamos. Ele tentou usar esse ninjutsu. Vai tentar de novo? Ah, tá. Vamos. Pega aqui no Rasengan. Ai. Quebra a defesa. Isso. Isso. Tomou todos. Vamos. Nossa, galera. Tamo bem. Tamo bem no round. Tamo bem demais no round, galera. Quebra a defesa dele. Não quebrou, então pega no agarrão, galera. Se não quebrou, pega no agarrão, mano. Carregar aqui. Ih. Nossa, galera. Olha esse Suzano aqui defendendo ele. Boa. Boa. Nossa. Ele tá sem jutsu de troca, galera. Nossa. Ele tá sem jutsu de troca, galera. Tá, eu vou deixar ele virar o Suzano. Eu vou deixar ele virar o Suzano. Ó, eu vou ganhar no ninjutsu, galera. Eu vou ganhar no ninjutsu, galera. Ah, ele vai ficar fazendo isso. Gasta o tempo aí do Suzano aí. Vamos. Ganhei no ninjutsu. Eu falei que eu ia ganhar no ninjutsu, galera. Ah, esse rasego é muito roubado, mano. Consegimos vencer mais uma com o querido Borutinho. Perfeito, cara. Nossa, que batalhão, cara. Que batalhão, velho. O nosso Boruto evoluiu. Chegamos agora com o Boruto que já tem o Karma. O time dele vai ser de novo o Sarada e Mitsuki. Eu tô só jogando com o time que o jogo me dá, tá, galera? Não tô escolhendo o personagem. Então é isso, mano. Esse cara tá vindo aqui com três vitórias consecutivas. Então bobo ele não é, galera. Então tem que tomar muito cuidado. Opa. Beleza. Vamos lá. Opa. É, bobo ele não é, galera. Vamos, Sarada. Ih. Beleza. Foi o que eu falei, galera. Tem que tomar muito cuidado. Até porque quem joga de ninjutsu, mano... Normalmente o ninjutsu é um personagem muito bom, hein, galera. Ai. Tá, vamos lá, Kawaki. Salva nós aí, que isso, Kawaki. Que isso, Kawaki. Mas boa que a Sarada... Ô, galera. Aqui eu não poderia ter tomado esse ninjutsu, hein. Porque eu tomei os dois, hein. Toma. Ah, que isso. Tá, galera. Salva nós aí, Sarada. Não salvou nós, Sarada. Vamos. Quebramos a defesa dele. Boa. Caraca, o Mitsuki me salvou lindo, hein, galera. Nossa, o Mitsuki me salvou lindo, galera. Beleza. Eu tô sem jutsu de... Eu tô com um jutsu de troca só. Vamos. Ah, é isso que eu não poderia acontecer, galera. Afobar desse nível, mano. Tá, que ele tá com jutsu de troca, eu tô sem. Sou. Vamos. Nossa, meu jutsu de troca não voltou e ele tá sem, galera. Ele tá sem jutsu de troca, galera. Vamos. Tá, vai voltar o jutsu de troca dele. Tem que tomar muito cuidado. E... Vamos. Vamos buscar, galera. Nossa, não voltou o jutsu de troca dele, hein. Nossa, olha esse Minato, galera. Opa. Vamos. Kawaki. Quebra essa defesa aí, mano. Beleza. Boa. Que isso, galera. Olha o jeito que eu perdi, mano. Logo pro papel bomba. Tá, demorou. Dá pra buscar esse round, mano. Vamos. Vamos. Opa. Tem que tomar muito cuidado com os ninjutsu, galera. Tá. Vamos, Boruto. Ih, vamos tentar pegar dois ninjutsu. Não deu pra pegar dois ninjutsu, mas tá bom, galera. Mano, a gente tá... A gente tá bem, galera. Vamos. Beleza. Usei o completo. Carrega. Vamos lá, galera. Opa. Toma muito cuidado. E... Rusha junto aqui. Vamos, vamos, vamos lá. Ô, ele... Ele sai de uma esquiva muito boa, galera, quando ele tá em apuros, mano. Ele sai muito bem do apuros. Boa. O Boruto salvou nós, galera. Opa. Boa. Tá. Toma muito cuidado. Beleza. Tá. Tem que tomar muito cuidado, galera. Vamos, Boruto. Beleza. Isso, sarada. Boa. Ai, galera. Vamos, Boruto. Ai, ganhei o round. Caraca, galera. Fiquei até quieto porque eu concentrei, tá? Essa daqui eu concentrei, mano. Vamos. Quebra a defesa aí, mano. Que isso. Não quebra essa defesa, galera. Boa. Tá. Tem que tomar cuidado com o ninjutsu, galera. Não posso ficar tomando o ninjutsu. Vamos. Ah. Salva a nós. Boa. Vamos lá. Tem que ficar tomando cuidado com o ninjutsu, galera. Toma esse. Beleza. Toma muito cuidado com o ninjutsu. Ah, que isso, mano. Salva a nós aí, sarada. Tá. Vamos. Ai. Vamos, Kawaki. Nossa, aqui é muito ninjutsu que eu tô tomando, hein, galera. Beleza. Nossa, aqui, galera. Nossa, galera. Aqui ele se deu mal, hein. Nossa, galera. Nossa, galera. Aqui ele se deu mal, mano. Olha aqui. Nossa, aqui ele se deu muito mal, galera. Caraca, mano. Será que vai dar pra ganhar? Mano, eu não sei. Mas eu tô na vantagem. Nossa, olha esse ultimate, galera. Eu tô na vantagem. Eu tô na vantagem. Vamos lá. Vamos. Ganhei, galera. Boa. Vencemos mais uma. Perfeito. E olha que chegou a gente na minha casa agora, hein. Finalmente chegamos, galera. O último Boruto do jogo. Estou com o Boruto do Karma junto com o Kawaki. Tomar muito cuidado. O que é isso, meu Kawaki? Meu Kawaki já não salvou aqui, galera. Já demonstrou que não salvou. Boa. Acertei esse ninjutsu aqui. Perfeito. Vamos lá. Solta o Kawaki. E ruxa junto com o Kawaki, galera. Ah, esse estidor é cruel, hein. Ele vai pegar outro e vai me pegando, né. Tá, galera. Boa. Será que ele vai dar mais spamara nesse daí agora? Ai, galera. Eu não poderia ter tomado esse ninjutsu, hein, mano. Ah, eu falei que eu acertar o ultimate eu tomei. Pelo menos vocês vão ver. Olha que ninjutsu lindo, mano. Nossa, né, esse ultimate aí. Olha, parece Dragon Ball, mano. É um nível de poder absurdo, né. Lembrando muito o Dragon Ball, galera. Mas que raud mal pra começar. Sai. Boa. Entrei aqui no despertar. Vamos ver esse despertar, né, galera. Opa. Caraca, galera. Que despertar absurdo, mano. Absurdo esse despertar, galera. Vamos. Bem absurdo esse despertar aqui, tá. Nossa, acabou o meu despertar, galera. Toma. Ganhei o primeiro round. Caraca, consegui virar, mano. Consegui virar esse round. Tive que apelar pro despertar, mano. Bom que vocês conseguiram ver o meu despertar. Que é isso. Descobrou minha defesa, né. Vamos. Beleza. Tá. Ai. Eu não poderia ter tomado esse ninjutsu, não. Boa, mas não gastei jutsu de troca, hein, galera. Não gastei jutsu de troca, pelo menos. Vamos. Beleza. Nossa, boa. Tô bem, hein, galera. Tô bem no round, hein, galera. Tô bem no round, hein, galera. Vamos. Nossa, que boruta pelão, mano. Que boruta pelão, galera. Ah, eu ia tentar pegar o ultimate e eu vou entregar o round por conta desse meu vacilo, galera. Porque agora aqui... Eu não vou sair, não, mano. Aqui daqui eu não tenho como sair, não, galera. É. Aí, nossa, eu entreguei o round, mano. Eu não posso vacilar, galera. Não posso vacilar. Eu entreguei o round, mano. Sou. Ah, que isso. Vamos. Ah. Aí você vacilou, né, parceiro? Aí você vacilou, né, parceiro? Vamos. Opa, salvou ele essa arada aqui, galera. Mas, caraca, tamo bem. Não. Beleza. Tá, galera. Eu não quero ficar sem substituição, mano. Vamos. Beleza. Ah, que isso, boruto. Ai, galera. Pô, eu não volto ainda minhas jutsus de troca, galera. Vamos. Caraca, olha a hora que foi voltar minhas jutsus de troca, galera. Beleza. Encaixei o triplo. Encaixei o triplo. Será que eu vou vencer assim? Será que eu vou vencer assim? Eu falei que ia acertar em partida. Eu falei que ia acertar em partida. Eu não vou... Venci assim. Eu venci no time. Caraca, mano. Não, merece o like, galera. Merece, merece. Nossa, novo personagem muito apelão, cara. Nossa, absurdo. Absurdo, galera. Absurdo do absurdo, mano. Que absurdo é esse boruto, cara? Que absurdo é esse boruto? Bom, conseguimos fazer um evoluindo com o boruto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Inscreva-se no canal. E até o próximo vídeo, galera. É nóis.